A Enterprise precisa de um suprimento de zenith pra combater uma praga botânica, e vai a Ardana, onde Kirk e Spock acabam se envolvendo num conflito entre os aristocráticos habitantes das nuvens e os oprimidos moradores do solo, em The Cloudminders, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, tenho que dizer que eu gosto muito de The Cloudminders, eu sei que não é um episódio fantástico, brilhante, nem entra na lista dos 10 mais aí do pessoal, mas eu considero ele bem bom, e assim, bem no espírito de Star Trek, de fazer crítica social, de buscar temas polêmicos, e assim, em termos de terceiro ano, é realmente um dos mais bem acabados, mais bem produzidos e com as sacadas mais interessantes. Obviamente, uma história que remete a uma questão de conflito de classes aí, né, um grupo de opressores e oprimidos, um pessoal que vive no luxo, numa cidade literalmente nas nuvens, e uns mineiros que são reputados como uma classe inferior de cidadãos e tal, e que basicamente sustentam a riqueza de quem tá em cima. É uma história que lembra um pouco o clássico filme Metrópolis, do Fritz Lang, de 1927, e é uma história que nasce com uma figura importante na história de Star Trek, que é o David Gerrold, né, o roteirista de The Trouble with Tribbles, mais conhecido por conta deste episódio, que era super jovem na época, né, 23 anos, e tinha conseguido emplacar o episódio dos Tribbles no segundo ano, graças ao Jeannie Alcum, que gostava muito dele, e também deu uma reescrita em iMud, a pedido do Jeannie Alcum, mas quando chegou na terceira temporada, já não tinha mais a mesma receptividade, né, o Jeannie Alcum meio que foi o mentor dele ali, como o Jeannie Alcum não tava mais lá, era mais difícil emplacar histórias, ele até conseguiu emplacar algumas histórias, e propor pro Roddenberry no começo da temporada, então tinha uma ideia vaga de fazer uma continuação do episódio dos Pingos, ele também sugeriu uma história chamada Bam, sobre um personagem pitoresco que se dividia em dois e tal, essa história voltaria à tona em Star Trek na série animada, mas pra série clássica em live action, ela acabou não vingando, mas ele realmente queria, ele era fã de Star Trek, queria escrever pra Star Trek novamente, e voltou a insistir com o Freddy Freiberger, e aí ele propôs esse roteiro, que chamava Castles in the Sky, e propôs esse argumento pro Freiberger, que gostou da ideia, mas tinha sérias dúvidas sobre a capacidade do David Gerrold de entregar o roteiro, ele achava que provavelmente o episódio dos Pingos fosse uma sorte de principiante, principalmente porque o argumento que o Gerrold entregou não foi muito festejado na produção, vamos dizer assim, o Arthur Singer, que era o braço direito do Freiberger, falou, olha, dispensa, tá uma porcaria, texto amador e tal, mas o Freiberger decidiu insistir, e depois de ver que o David Gerrold não ia entregar sozinho, falou, não, vou emparcerar você com um roteirista mais experiente, e aí chamou o Oliver Crawford pra trabalhar junto, Oliver Crawford, claro, já tinha feito The Galileo 7 na primeira temporada, e na terceira temporada, Let That Be Your Last Battlefield, era um escritor de confiança do Freiberger, e ele basicamente emparcerou os dois, falou, ó, desenvolvam vocês dois a história, eles desenvolveram a história, desenvolveram o roteiro, depois decidiram que ainda não tava bom, e passaram pra mão da Margaret Armin, essa eles estavam tentando cultivar como uma segunda DC Fontana, ela já havia contribuído com roteiros desde a segunda temporada, tava indo muito bem, era muito benquista pelo Gene Roddenberry, e eles meio que tavam falando, não, vamos jogar trabalho na mão dela, vamos ver como é que vai a reescrita dela, quem sabe mais pra frente ela pode assumir como editora de histórias, na mesma função que a DC Fontana trabalhou. Então jogaram na mão dela, ela fez uma reescrita, deu uma suavizada na trama, foi ela que introduziu a questão das máscaras, né, antes no roteiro original do David Gerrold e do Oliver Crawford, havia esse conflito aí entre as duas classes, o conflito não era resolvido, o que o Kirk fazia era basicamente botar os dois pra conversarem e ir embora do planeta sem uma grande resolução, né, e o episódio terminava numa nota meio tristonha, assim, meio de anticlimax, em que o Kirk falava, bom, eles agora tão discutindo, eles tão no caminho certo, mas aí o McCoy falava, mas quanta gente ainda vai ter que morrer até eles acharem aí uma solução permanente, então terminava num tom meio anticlimax, meio pessimista, meio cínico, né, e o... e o... e eles decidiram mudar isso, tornar a coisa um pouco mais otimista, criaram aquele artefato das máscaras e de forma que introduzindo as máscaras, supostamente resolveria o problema, isso na opinião do David Gerrold esvaziou um pouco o punch da trama, né, de mostrar que esses conflitos não são facilmente solucionados do jeito que ele fica no episódio, basicamente os troglitas lá vão usar as máscaras e tá tudo resolvido, tá tudo bem o que não é verdade, né, não tá tudo bem, esse é só o primeiro passo pra integrar os troglitas na sociedade lá dos habitantes da cidade das nuvens de Stratos, né, então era um primeiro passo pra reconhecer que todos são iguais todos têm direitos e muitos outros teriam que ser dados mais adiante, mas no episódio deixa aquele tom otimista de bom, tudo resolvido. Uma coisa que não tinha no roteiro da Margaret Armin e foi introduzida de última hora foi o romance do Spock com a Droxine, que é mais uma vez, é uma parte questionável do episódio foi introduzido pelo Arthur Singer, naturalmente com aprovação do Freiberger, né, e você vê que eles estavam sempre introduzindo esses romances do Spock, eles fizeram em The Enterprise Incident, pra Desespero da DC Fontana e aqui fizeram novamente, dessa vez não tinha ninguém da antiga produção pra gritar falta, né então eles fizeram, inclusive com o Spock mencionando o Ponfar, que era um super tabu na segunda temporada aqui ele fala numa boa, tal, então tem alguma inconsistência nesse tratamento do Spock é um elemento menor do episódio e a cena, se você tirar dessa questão do contexto de que talvez esteja um pouco fora do personagem as cenas funcionam e tem um certo charme, a gente vê a ingenuidade da Droxine e tal e dela aos poucos ir percebendo como é injusta a sociedade que ela vive, né ela começa totalmente vendida naquele formato da sociedade e no final ela termina questionando e claro que a relação dela com o Spock é uma parte importante na condução dessa trama mas não precisava estar lá, não estava lá até os 45 do segundo tempo, foi o Arthur Singer que incluiu este que é o primeiro episódio da leva final da terceira e última temporada a NBC demorou, 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 contratou o primeiro 16 episódios aí pediu dois de ínterim pra pensar mais um pouco e eles estavam no meio da produção de The Lights of Zetar, o episódio anterior quando decidiram fazer a seguinte compra, nós queremos mais 8 episódios podendo reduzir pra 6 e foi com esse clima que eles continuaram a produção dessa vez em The Cloud Minders e com essa coisa de não saber se iam ser 8 episódios ou 6 no final mas estavam lá trabalhando e pra dirigir esse episódio trouxeram o Judge Taylor o diretor prodígio aí da terceira temporada faz o seu quinto e último episódio na série com esse The Cloud Minders e faz um trabalho bem bacana, quer dizer, a direção é boa as atuações estão bem moduladas, as cenas são bonitas os enquadramentos lá na cidade de Stratos em particular são muito interessantes mas não foi molezinha não, muitos cenários, um episódio mais complicadinho de filmar e claro, o Judge Taylor não conseguiu entregar nos 6 dias planejados acabou estourando um dia e foi em 7 dias que esse episódio foi filmado pro elenco de apoio, nós tivemos 3 atores importantes o Jeff Corey, que faz o Plazos, o regente do planeta e tal um ator veterano, já tinha inclusive trabalhado como um coach de teatro um professor de atuação pro Leonard Nimoy e era um cara já bem veterano com um monte de créditos na televisão e tal e faz o seu trabalho muito bem feitinho aí além dele, duas novatas a Diana Ewing, que faz a Droxine e era uma atriz ainda em começo de carreira 20 e poucos anos, não tinha muitos créditos e a Charlene Polite, que faz a Vanna, a líder dos troglitas e que tava no seu primeiro papel de televisão neste episódio ela já tinha feito alguma coisa de cinema, sem crédito e tal tava começando também, e o primeiro papel de televisão foi justamente neste episódio as três vão muito bem, cada um no seu papel e as três, o Jeff Corey não é mulher, né? então, os três vão muito bem as novatas em particular vão muito bem e a gente vê mais uma vez aquela tendência do nosso amigo Bill Tice de vestir pouco as mulheres em Star Trek que as duas tem trajes bem sumários na verdade, a Vanna, a personagem da Charlene Polite ela até troca de roupa três vezes ao longo do episódio tem uma, digamos, mais... bom, tem uma que é um vestido super curtinho outra que também mostra... enfim, vocês sabem como é que é figurino na série clássica figurino feminino na série clássica é uma coisa complicada e aqui é curioso que eles estavam até mais arrojados que o normal você vê que ninguém esconde o umbigo tanto o umbigo da Diana Ewing quanto da Charlene Polite aparecem nesse episódio não tiveram a preocupação como tiveram, por exemplo em The Wolf in the Fold ou outros episódios em que podia mostrar um monte de coisa mas o umbigo, por algum motivo, era tabu era um tabu naquela época mas esse episódio aí passou ninguém falou nada disso além disso, vale destacar os cenários fantásticos desse episódio o Matt Jeffries desenhou a Cidade das Nuvens é verdade que na versão original a cidade em si, vista do chão estava longe de ser uma coisa espetacular bem mal feitinha deram um tapa nela na versão remasterizada melhorou muito mas os cenários em si da Cidade das Nuvens muito, muito bem feitos as decorações eles realmente eles compraram peças de arte e tal e coisas em brechós para decorar para criar aquele ambiente artístico e tal e funcionou é um episódio que a gente vê que eles capricharam bastante nos cenários e é valorizado e em particular vale a gente mencionar a questão do céu e como eles usavam fumaça para criar nuvens no céu e tal então realmente dentro das limitações que a série clássica tinha em termos de produção esse é um episódio marcante é claro que com toda essa gastança o orçamento ia estourar e de fato esse episódio consumiu 194 mil dólares e uns quebrados e todo aquele lucrinho que tinha sido obtido nos dois episódios anteriores zerou aqui nesse e Star Trek ficou devendo na verdade pouco mais de 200 dólares para Paramount em termos de produção com o gasto adicional nesse então para você ver que essas coisas não são de graça sempre que o episódio está mais bonitinho acaba levando um prejuízo lá na frente mas no fim das contas eu acho que é um episódio bem legal sobretudo nessa reta final da terceira temporada de Jornada nas Estrelas de Jornada nas Estrelas